Item 1 da pauta, processo 48.500.000.374.2018, traço 58. Assunto, requerimento administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A. AMI, com vistas ao enquadramento na subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis CC para o projeto de interligação de Itacoatiara ao Sistema Interligado Nacional. Diretor Relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em 12 de setembro de 2017, a Eletrobras Distribuição Amazonas apresentou requerimento administrativo solicitando enquadramento na subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis para o projeto de interligação da cidade de Itacoatiara, no estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional. Em 21 de agosto de 2018, após solicitação de informações complementares à Amazonas, recebimento de dados de outras superintendências Daniel e Pleitos, da empresa, reiterando a solicitação da análise, uma vez que a assinatura do contrato de empreendimento estaria condicionada à aprovação da subrogação da CCC pela agência, a SRG emitiu nota técnica 094-2018. Em 27 de agosto, o processo foi distribuído por sorteio a este relator. Em 3 de setembro de 2018, a Eletrobras Distribuição Amazonas contestou os valores de investimentos a serem subrogados, conforme proposta apresentada na referida nota 094. Em 18 de setembro de 2018, após reunião ocorrida entre representantes da Amazonas, esta relatoria, juntamente com a SRG e a SCT, em que a empresa trouxe informações fundamentando a discordância dos valores a serem subrogados, foi realizada a diligência à SCT, tendo em vista as competências dessa superintendência para avaliação das argumentações apresentadas, notadamente quanto aos valores a serem subrogados, a fim de subsidiar a decisão deste colegiado. Em 27 de setembro de 2018, a SCT apresentou análise por meio da nota técnica 650-2018. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O direito à subrogação dos custos incorridos em instalações que visam reduzir a geração térmica nos sistemas isolados para as distribuidoras designadas está prevista em lei e regulamentada por meio da Resolução 748-2018, No que se refere à verificação de valores de empreendimentos, é importante esclarecer que, para os cálculos das receitas teto, dos leilões de transmissão e das receitas a serem autorizadas as transmissoras para implantação de reforços e melhorias, a SCT utiliza o Banco de Preços de Referência da ANEL, homologado por meio da Resolução 758-2009. Ademais, quando se trata de licitações de instalações na região amazônica, que difere ainda da região norte, pois exclui parte dos estados do Pará, Tocantins e Mato Grosso, tendo em vista que a base de dados para a região norte é pouco significativa e, dadas as características de algumas áreas dessa região, a SCT adequa os preços obtidos por meio do Banco de Preços, aplicando por vezes fatores de acréscimo, conforme destacado na nota técnica 650 de 2018. Assim, seguindo essa metodologia, a SCT apresentou os custos estimados, com e sem os ajustes da região amazônica, para a referida subrogação da SCT em Itacoatiara, conforme a tabela seguia. Aqui temos o orçamento da empresa, é de R$ 131 milhões. O Banco de Preços da ANEL, parece que... R$ 131 milhões. O Banco de Preços R$ 131 milhões, o Banco de Preços Ajustado da Amazonas, R$ 233 milhões. Observa-se que o valor total do orçamento inicial da Amazonas ficou praticamente o mesmo, sendo de ajustes adequados para as obras na região amazônica. Por sua vez, quando se verifica o custo segregado, os valores do Banco de Preços foi a maior em 83,43% para a subestação e a menor em 33% para a linha. Conforme destacado na nota técnica 650, a diferença de alocação das instalações em relação ao Banco de Preços leva à diferença de custos quando se observa individualmente. Isso porque, no orçamento da AME, as entradas de linha são alocadas no orçamento das linhas de distribuição, enquanto que no Banco de Preços entra como equipamentos de subestação. Por sua vez, conforme constante na Carta 125, de 3 de setembro de 2018, a AME pleteia o reconhecimento e, consequentemente, enquadramento na subrogação com o adiantamento dos recursos da CCC e dos valores obtidos no processo de licitação, encerrado em maio de 2018, em que resultou no valor de R$ 119.441.737,32. Os valores obtidos na licitação realizada pela designada, em que os pagamentos serão feitos diretamente à contratada, que ocorre quando há a subrogação, mostram-se razoáveis, pois estão cerca de 9% menores do que aqueles obtidos pelo Banco de Preços da ANEL, mesmo sem considerar os adicionais para a região amazônica. De fato, esta é a recomendação da SCT. No caso da SE Itacoatiara, processo em curso na diretoria, os custos obtidos pela Amazônia Distribuidora de Energia em licitação podem ser aprovados pela ANEL, pois são inferiores aos obtidos pelo Banco de Preços de Referência da ANEL e, mesmo com base na licitação já realizada, é possível o pagamento com recurso da CCC diretamente à contratada. Ademais, destaca-se que a aprovação ora submetida ao colegiado se trata de valores tetos, limites máximos sujeitos à fiscalização a posteriori pela agência. Sendo assim, os valores referenciais e não necessariamente corresponderão aos valores efetivos, que serão objeto de avaliação em processo específico. Por fim, vale ainda ressaltar que a geração de energia em Itacoatiara, sem interligação, possui um custo mensal médio da ordem de R$ 9,2 milhões, ou, anualmente, R$ 110 milhões. Assim, ao se verificar o montante de investimento para se conectar o município ao Sistema Interligado Nacional em até R$ 119 milhões, tem-se um payback de aproximadamente 13 meses. Demonstra-se, portanto, a relevância da implantação do empreendimento, que resultará em uma economia relevante nas despesas da CCC, que é suportada pelos consumidores de energia elétrica de todos os países. Portanto, aqui, o orçamento máximo que a ANEL está aprovando é de R$ 119 milhões, sendo que as despesas com CCC em Itacoatiara são da ordem de R$ 110 milhões por ano. Diante do exposto, sugere-se, portanto, o deferimento do requerimento apresentado pela Eletrobras Distribuição Amazonas. Passa o dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.000.374.2018-58, voto por aprovar o enquadramento na subrogação da CCC para o projeto de interligação da cidade de Itacoatiara, no estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional, no valor de R$ 119.441.737,32. É o voto. Em discussão, primeiro, parabenizar o doutor Rodrigo essa modelagem que a agência inaugurou com relação à subrogação da CCC através da CCC, através da 748, justamente para as designadas, já era uma luta, já era uma busca incessante por parte das designadas, tendo em vista que não possuíam caixa para fazer o desembolso conforme regra da CCC. E a gente observa que, com isso, hoje, Rondônia tem lá algo em torno de 500 milhões de obras de interligação, de interligação que vai possibilitar interligar 16 localidades, desativando aí 16 usinas térmicas, também o doutor Rodrigo com payback de 12, 13, 14 meses no máximo. Então, por um avanço da norma, isso está sendo permitido, doutor André, porque essas empresas vivenciaram, e a CCC suportou isso durante todos esses anos, porque em nenhum lugar do mundo alguém consegue acreditar que obras com payback de 12 meses não eram feitas, usinas térmicas não eram desativadas com payback de 12 meses, única e exclusivamente por uma questão financeira das distribuidoras que não conseguiam cumprir a norma de CCC para primeiro energizar e depois receber o dinheiro da CCC. Com o advento da 748, a agência deu um passo importantíssimo quando foi possível o adiantamento do recurso nos mesmos moldes do programa Luz para Todos. Então, hoje, esse dispositivo iniciou em Rondônia, empresa com a qual fiz parte, e as obras, elas dão início, doutor André, há um adiantamento, a empresa possibilita a empresa fazer a licitação, iniciar as obras, interligar essas localidades, e a gente está aí diminuindo essa conta da CCC em Rondônia, algo em torno de 1,2 bi ano. Agora, a gente está falando em Itacoatiara, em Itacoatiara, em aproximadamente 120 milhões. A gente está falando em outras localidades do norte do Brasil que vivenciam a mesma situação. Então, a discussão dessa casa com relação à modicidade tarifária e a gente tentar diminuir essa conta dos brasileiros, eu não enxergo outro caminho que não esse. e essa é uma forma de a gente cessar imediatamente essas usinas térmicas que, além de termos esse payback tão vantajoso, a gente está aí desativando térmicas poluentes. Então, parabenizo ao doutor Rodrigo e essas são as minhas considerações. Eu também gostaria de fazer observações muito indo na linha do que o doutor Efraim já comentou. A região norte do país historicamente ela tem um problema de infraestrutura e é uma infraestrutura que está se desenvolvendo de forma mais tardia e há um grande problema lá nessa região de realmente de conexão. No leilão passado ao qual o doutor André foi relator de transmissão alguns lotes envolvendo a região norte eles não puderam fazer parte do leilão exatamente porque não havia uma garantia uma forma de uma garantia uma forma de financiabilidade das 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 instalações de subtransmissão que é o caso aqui em concreto. Então, essa essa possibilidade das distribuidoras que atuam nessa região receberem parte desse recurso de forma a viabilizar as obras permitirá também que a infraestrutura básica a rede básica para aquelas regiões seja seja expandida. Então, entendemos que isso é importante para o desenvolvimento do Estado dos Estados da região norte de uma forma geral trará uma maior segurança elétrica energética para a região e além do fato de que matematicamente falando financeiramente falando é uma obra que se paga em 12 meses. Então, temos que de fato louvar a iniciativa e a sensibilidade do diretor Olimpio que numa análise preliminar identificou que havia necessidade de ajustes nos valores considerados como referência ou seja, não são valores ainda que podem ser considerados definitivos depois no processo próprio de revisão tarifária da distribuidora eventual redução desse valor será capturado e trará também uma redução na tarifa da distribuidora Então, parabéns doutor Olimpio pelo encaminhamento e já antecibo a minha total concordância com a proposta Também me associo à manifestação do diretor Efraim do diretor Sandoval e parabenizo a relatoria pelo encaminhamento e pela sensibilidade que teve na condução do processo é importante esse papel que a ANEL faz de ouvir o agente discutir ponto a ponto e vejam só fruto dessa iniciativa a gente chega a uma solução benéfica para toda a sociedade num esforço que nós estamos fazendo para reduzir a conta de energia elétrica são ações simples pontuais como essa que tomadas vão se aglutinando e no conjunto a gente consegue valores significativos vejam só o relator já colocou em seu parágrafo 17 de seu relato no parágrafo 17 de seu relato e nós estamos eliminando um custo anual de 110 milhões de reais com a execução de uma obra que agora se viabiliza com o custo de 120 milhões de reais e isso só foi possível como o diretor Efraim bem pontuou o diretor Sandoval também por meio da resolução 748 uma resolução de 2016 que o colegiado da ANEL tomou tomou essa decisão com o intuito de viabilizar situações como essa ou seja obras que precisavam ser feitas distribuidoras da região norte sobre controle federal sem recurso então não conseguia fazer a obra e ficava se gastando 110 milhões todo ano então quando se inverteu o processo onde primeiro chega o recurso para se fazer a obra isso acompanhado sobre forte fiscalização da ANEL então permitiu ações como essas então nós estamos tomando uma decisão que em última instância vai se refletir em redução na conta de luz que está reduzindo o valor da CCC está reduzindo o valor da conta CDE aqui são 110 milhões de reais que vão deixar em breve de fazer parte da conta CDE mas que se aglutinada a outras ações como essa chega a um valor significativo e aqui eu acho que me manifesto também colocando que tem a linha estamos deliberando hoje Tacoteara mas também está para o Viporescolegiado Parentins o Maitá que também tem situações como essa e tem situações mais estruturantes que estamos avaliando aqui em dar esse mesmo destino que é a questão de Boa Vista a interligação Manaus Boa Vista e também a interligação de Cruzeiro do Sul que também pode ser adotada na ED da resolução 748 e trazer economia para a conta CCC trazer economia para a conta CDE e de uma instância a gente conseguir reduzir o custo da política pública conseguir redução na conta de energia que aplicamos a todos os brasileiros doutor André é um ponto importantíssimo que o doutor Rodrigo Limpe traz no voto dele e que também foi levado ao voto de Rondônia e que é importante relatar essa questão do pagamento diretamente feito pela Câmara de Comercialização para a contratada por que disso porque não havia credibilidade por parte das empresas designadas com relação a garantir aos empreendedores para que participassem daquela licitação porque o sentimento de medo o sentimento de uma não concretude dessas obras era muito grande o que não trazia atratividade para os players participarem dessas licitações e essa inovação ela fez com que essas licitações fossem viabilizadas agora a gente tem um ponto que doutor André se traz para a discussão é que aqui a agência ela deu o passo que a ela é permitido que é gerenciar a conta da CCC e permitir através da 748 que aconteça o adiantamento dessas obras mas aí veio a baila essa situação de boa vista e que cabe aqui a gente fazer um registro hoje Roraima vivencia uma situação extremamente delicada onde nós já tivemos a presença tanto do diretor-geral como do doutor Rodrigo Limpe na cidade de Boa Vista acompanhando a questão do suprimento de Boa Vista e Roraima uma situação extremamente delicada em que uma vez aquela linha de transmissão Manaus-Boa Vista sendo executada a gente não estaria vivenciando esse momento mas ali a gente não pode a gente não fica só na questão de ultrapassar a questão financeira a gente observa que a Eletronorte juntamente com o consórcio que ganhou a linha não está conseguindo executar a linha por uma questão de licenciamento ambiental e outros ali relacionados naquela região então a agência aqui ela dá o seu passo na 748 ela permite a flexibilização da questão do repasse da CCC mas tem outros problemas que são esses licenciamentos que estão travando que está travando a questão de Manaus-Boa Vista e que está onerando os brasileiros em 1.2 bi de óleo diesel por ano e isso pode ser incrementado ainda um pouco mais com esse problema que nós estamos tendo de suprimento por parte da Venezuela então vejam a agência ela faz a parte dela naquilo que é competência da agência o regulador teve a sensibilidade de perceber principalmente na 748 a dificuldade da região norte dessas empresas designadas que não tinham condições financeiras eu lembro ainda quando o diretor de uma dessas empresas estivemos aqui na agência pedindo para a agência ser avalista no Banco Mundial ou no BNDES para que essas empresas pudessem pegar o recurso para executar essas obras o que a legislação não permitia então a agência avançou e permitiu isso mas aí vem o grande questionamento os brasileiros estão sendo onerados em 1.2 bi por ano em Boa Vista por uma questão de licenciamento ambiental por uma questão de um componente indígena um componente ambiental que não permite que essa linha de Manaus Boa Vista seja feita e aí a gente pode com tranquilidade pelo acompanhamento que o CMSA vem fazendo e pelo acompanhamento que essa agência vem fazendo que a única e exclusiva questão que impediu até hoje essa linha de não ter sido executada ela está fundada na questão do componente indígena do componente ambiental então a gente percebe a agência dando um passo mas a gente não percebe os órgãos ambientais a FUNAI tendo a mesma sensibilidade que o regulador está tendo para com os brasileiros fala-se muito em uma conta de energia mais barata fala-se muito no que a agência delibera aqui de aumento tarifário mas a gente tem que trazer a sociedade para essa discussão porque não é mais permissível a gente está onerando os brasileiros com 1.9 bi por ano e isso são todos os brasileiros que estão pagando em virtude de um contexto local indígena de um contexto local ambiental em que não permite uma linha com payback de 12 meses também ou seja a cada ano que passa o brasileiro paga 1.2 bi de óleo diesel para aquela região mas o Ibama também não consegue enxergar que também tem uma térmica lá do outro lado queimando óleo diesel soltando gases soltando gases e que tem um efeito poluente tão devastador quanto a questão de a gente passar uma linha margeando a BR a gente não está falando em adentrar em mata virgem não a gente está falando em apenas margear o que já existe na BR para chegar em boa vista então a reflexão que a gente traz no sentido de que não só a agência tenha esse sentimento com os brasileiros mas também aqui é um é um é um desabafo para que os demais órgãos também tenham essa sensibilidade porque no fundo no fundo são todos os brasileiros que estão pagando a conta importante o seu seu registro mas avançando aqui então nós temos a linha de Itacotiara que está em deliberação está vindo aí Parintins e o Maitá em que a lógica é a mesma e se a gente associar Itacotiara que economiza 120 milhões mais Parintins mais o Maitá esses três processos juntos conseguimos reduzir essa conta por meio da redução da CCC em praticamente 0,7% é um impacto em todo o Brasil então é o que eu digo são números ações pequenas gestos pequenos mas quando somados a gente consegue alcançar um valor significativo e fazer o registro que esse é o esforço dessa diretoria colegiada do doutor Rodrigo doutor Sandoval doutor Afraim associado a mim em buscar essas soluções então nós já vamos avançar estamos avançando aqui com Itacotiara Parintins e o Maitá já está no forno e vamos atuar com Boa Vista e Cruzeiro do Sul também vamos ao Ibama vamos promover essa discussão estamos atuando no Ministério de Minas e Energia buscando por meio do Ministério de Minas e Energia interlocução com o Ministério da Justiça e o que tiver o nosso alcance e o que puder reduzir cada centavo na conta de energia os senhores podem ter certeza que essa diretoria vai estar empenhada e vai estar agindo e só de novo registrar a importância da 748 a 748 que permitiu esse movimento e não ela isolada a 748 associado a gestão da nossa equipe da SCT comandada pelo superintendente Ivo e a equipe do Gabriel Dolly que tem uma expertise para valorar e precificar empreendimentos na região amazônica que lá é uma condição diferenciada então a gente precisa dessa sensibilidade dessa expertise desse conhecimento adicional que isso não se compara com as demais regiões do país então diante digamos assim dessa sensibilidade da agência conseguimos avançar e sensibilidade que vem da área da unidade organizacional da SCT e também aqui da diretoria isso é um sinal importante para o mercado aqui na agência a gente ouve e escuta os agentes então tragam os pleitos a gente é capaz de avançar de se debruçar de identificar o que é justo como foi o exemplo desse caso de Itacotiara fruto da ação da SCT comandada pelo Ivo e o grupo coordenado pelo Gabriel Dolly que a gente consegue chegar a esse desfecho que em última instância se reduz se traduz na economia anual de 120 milhões de reais Bom senhores diretores em votação acompanho o relator acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o enquadramento na subrogação da conta CCC para o projeto de interligação da cidade de Itacotiara no estado do Amazonas ao sistema interligado nacional no valor de 119 milhões 441 mil 737 reais e 32 centavos próximo item do Amazonas do Amazonas